Olá, eu sou Patrícia Bonato e hoje nós estamos aqui no DETRAN, em Curitiba. E hoje nós vamos conversar com a arquiteta Vanessa Ivamoto. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, Patrícia? Vanessa, nós vamos conversar um pouco sobre as lombadas. Comente sobre a sua experiência na cidade com as lombadas. Então, Patrícia, as lombadas é um tema muito recorrente que a gente trabalha aqui na nossa rotina diária de trabalhos mesmo, né? As lombadas, elas têm uma regulamentação própria. Então, elas são regulamentadas pela resolução, uma resolução do CONTRAN, que é a número 600 de 2016, que exige alguns critérios para implantação nos municípios. Em todas essas nossas viagens, a gente visita muitas cidades, nós vemos lombadas em cada local, assim, que só conhecendo para saber. Então, é importante frisar sempre que existe uma normatização para isso, né? Que é essa resolução 600 de 2016, que impõe alguns critérios e algumas regrinhas para a implantação delas. Então, segundo essa resolução, as lombadas, elas podem ser divididas em dois tipos. Então, nós temos as lombadas do tipo A e do tipo B. Então, o que são tipo A? Quais se enquadram no tipo A? Até trouxe a resolução para mostrar para você. Lombadas do tipo A, elas podem ser implantadas. Vias urbanas, rodovia, somente se for um trecho urbanizado de rodovia. Então, nós temos aí uma rodovia que corta a cidade. Nesse trecho urbano, a gente até pode estar implantando uma lombada. Fora disso, não. Que interessante isso, né? Pois é. Vias urbanas coletoras e vias urbanas locais. Então, essas são onde se encaixam as lombadas, a implantação de lombadas do tipo A. Você tem que reduzir a velocidade para estar implantando esse dispositivo. Reforçando já, já começando a entrar num conceito de lombada mesmo. O que são as lombadas? As lombadas, elas são dispositivos utilizados pontualmente para que você reduza a velocidade dos veículos. Elas são, sim, redutores de velocidade. Mas você não pode estar numa via ou numa avenida expressa numa velocidade de 70, 60 km por hora e você colocar uma lombada. Existe todo um tratamento que tem que ser feito, toda uma sinalização a ser trabalhada para você poder implantar esse dispositivo. Então, a velocidade, ela tem que se vir reduzindo. Se você for implantar uma lombada do tipo A, que são nesses locais que a gente acabou de citar, que são trecho urbano de rodovia, via coletora e via local, a lombada, a via nesse trecho, ela tem que estar no máximo 30 km por hora. Então, veja que se você tem uma via de 50, você já não pode imediatamente implantar um dispositivo desse, sem vir reduzindo. Então, se eu quero colocar uma lombada numa via com uma velocidade superior a 30 km por hora, eu venho reduzindo 50, 40, até chegar no dispositivo com essa velocidade máxima de 30 km por hora. Esse é o tipo A. Aí a resolução nos fala do tipo B. Então, quais são os locais que podem ser implantados o tipo B? O tipo B é só em vias locais. Por que só em vias locais? Porque aí a necessidade de velocidade, ela é reduzida a no máximo 20 km por hora. Então, vias locais que já são as vias mais residenciais, dos bairros, a velocidade já é menor. Quando você implanta uma lombada do tipo B, obrigatoriamente você tem que reduzir ainda mais essa velocidade a 20 km por hora. A resolução pede que não passe linha de ônibus, de transporte público também. Então, são tantos critérios, tantas peculiaridades que existem, que a população, de um modo geral, não tem conhecimento disso. E passa despercebido também, né? Passa despercebido. E o que pode acontecer? Ah, mas isso é importante ou é só mais uma regrinha imposta? Não, existem vários estudos técnicos para se chegar a esse tipo de critério, de exigência de critério, né? É para a implantação de uma lombada. O que pode vir a acontecer quando não são respeitados os critérios? Ao invés de você colocar uma lombada e ter uma redução de velocidade, uma redução de acidentes, muitas vezes, você começa a provocar acidentes. Então, se você não vem reduzindo a velocidade até chegar ali naquele dispositivo, a pessoa que está, o motorista, ele não enxerga aquela lombada, não é avisado daquela lombada, ele vê em cima, o que acontece? Então, pode acontecer um atropelamento, um capotamento, o próprio veículo ali se perder, né? Na via. Então, é muito importante ser obedecido a esses critérios. Essa resolução, que teve uma atualização agora em 2016, né? Ela já tinha uma normatização em 2008, se não me falha. Agora, em 2016, a gente teve uma atualização dela. Ela passou a exigir que os municípios, para que implantem as lombadas, tenham um responsável técnico por cada uma delas. Então, é uma situação que a gente tem pegado no pé bastante aí das cidades, divulgando isso, que existe uma responsabilidade. Não é só implantar a lombada. Tem cidades muito pequenas que acaba virando uma moeda de troca a implantação de uma lombada, né? Todo vereador quer uma lombada. A gente é convidado a fazer visitas aí, para fiscalizar lombadas. E tem cidades que a gente se confronta com três, quatro lombadas por quadra. Ou seja, a pessoa, ela nem anda, não consegue nem transitar com o veículo de tanta lombada que tem. Existe a necessidade disso? Ah, mas é bom porque reduz a velocidade. Mas não é assim. Cada dispositivo tem que ser utilizado onde é cabido o lugar. Então, é importante estar deixando isso muito bem esclarecido, que as prefeituras são responsáveis por cada uma dessas lombadas que são implantadas. E todas elas têm que ter um responsável técnico, com recolhimento de ART, de responsabilidade técnica. Ou seja, tem que ser um engenheiro ou tem que ser um arquiteto responsável. A resolução, ela exige um estudo prévio que justifique a implantação desse dispositivo e exige também um estudo posterior para que se comprove a eficácia daquele dispositivo implantado. Então, tem que se tomar um cuidado muito grande quando você coloca lombadas nas cidades. Um dos critérios muito importantes que a resolução exige é um mínimo de distância de 15 metros das esquinas. E o que a gente vê, a maioria das vezes, são as lombadas já na esquina, quase chegando ali no cruzamento. Isso é proibido pela resolução. Então, ela tem que ter uma distância mínima de 15 metros dos cruzamentos. Tem que ter uma sinalização, tanto advertindo o condutor de que vai encontrar um dispositivo desse à frente. Nós utilizamos nos projetos, avisando, é lombada a 50 metros. Aí colocamos uma placa indicando a velocidade máxima permitida, seja 30 km por hora no tipo A, seja 20 km por hora no tipo B. E aonde está o dispositivo também. Nós colocamos uma placa de advertência com uma seta apontando ali, indicando onde é que está acontecendo. Ela tem uma altura permitida, a largura e a largura da via, tem que contemplar a largura total da via, mas ela tem uma altura que é permitida. Então, tem todos esses critérios que eles têm que ser observados, porque, ao invés de você evitar acidentes, você pode estar causando, propiciando um ambiente para acidentes. A gente observa, ao andar pela cidade, que existem tamanhos diferentes de lombadas. Existe um padrão de lombada? Existe um padrão de lombada. Assim como existe a tipificação pela resolução tipo A, tipo B, essa tipificação, ela dá esses critérios também, tanto de altura, comprimento. Então, eu tenho aqui na resolução, mas acho que o pessoal, é mais fácil eles acessarem ali e ver, porque são uma série de critérios. Não podem ser essas lombadas muito altas, que por isso que acabam sendo chamadas até de quebra-mola. É verdade. A lombada não pode ser tão alta. Fazendo um certo desconforto na hora de você atravessar com a lombada. Isso mesmo. E é para os motociclistas também. Então, quanto mais alta, pior para eles. Quando chove, então, acaba se tornando um obstáculo perigoso, propício para que se aconteça um acidente ali. É verdade. A professora só ficou numa dúvida. Vias coletoras, o que significa isso? As vias coletoras, o que ela faz? Nós temos dentro da hierarquia de vias. As vias expressas, as vias arteriais, coletoras, locais. A via expressa, o próprio nome diz, você tem uma velocidade alta, 70, 80, você não tem cruzamentos, não tem travessia de pedestres em nível. Então, são essas vias que acabam interligando a rodovia à cidade. Aí você entra nas vias arteriais. O que são as vias arteriais? As coletoras, elas cortam a cidade de sentido a sentido, norte, sul, leste, oeste. Então, geralmente, elas cortam a cidade de fora a fora. As coletoras. As coletoras pegam o trânsito das vias arteriais e vão levar para os bairros. Então, para a visualização, seriam aquelas vias comerciais dos bairros. Elas têm um certo movimento, um trânsito ali, mas já é menor que uma via arterial e que uma via expressa. A velocidade dela já é reduzida. Essa seria uma característica de via coletora. Que interessante isso daí. São curiosidades que a gente não conhece. A gente observa andando de carro, mas não tem o entendimento técnico. Nesse mesmo foco, professora, nós vamos conversar um pouquinho sobre travessias elevadas. Qual a importância das travessias elevadas nas cidades? Você poderia comentar a sua experiência com elas? Claro. As travessias elevadas, Patrícia, elas foram regulamentadas pela resolução 738, agora de 2018. Então, é uma normativa bem recente. São mulheres, né? São. Elas são bem recentes. Elas já eram utilizadas, mas não tinham uma normatização a respeito. Então, agora, em 2018, o CONTRAN publicou a resolução colocando também critérios. Por quê? Os técnicos implantavam aí nas cidades, mas ninguém sabia o que era certo e o que não era. O que era permitido e o que não era. Então, ficava meio assim, ah, não pode pôr na esquina. Ah, mas ninguém disse que não pode. Então, a resolução veio para esclarecer todas essas dúvidas. Um dos critérios que a resolução traz para as travessias elevadas, ela exige um mínimo de 12 metros de recuo das esquinas. Então, você não pode ter uma travessia elevada bem no cruzamento, que é comum da gente ver por aí, né? Ah, mas é o destino, é o desejo do pedestre. É, é da população. É, do caminhar ali. Tudo bem, é o desejo do caminhar. Mas, para que serve a travessia elevada? Ao contrário da lombada, que ela é um redutor de velocidade, ela é um dispositivo feito para se reduzir a velocidade. Travessia elevada, ela não é redutor de velocidade. Travessia elevada é para acessibilidade. Então, ela tem que proteger o pedestre e não colocá-lo em evidência, né? Para que isso favoreça aí um atropelamento, enfim, um acidente, né? Então, tem que se ter muito cuidado. Então, a resolução, ela veio auxiliar bastante, colocando esses critérios. Olha, técnicos, não é assim. Em qualquer lugar que você pode estar colocando uma travessia. Respeite um recuo mínimo de 12 metros do cruzamento, né? Ela tem a altura determinada que ela deve ser... Ela deve ter o pavimento elevado até a altura da calçada, né? Do meio fio ali. Ela tem um comprimento que vai de 5 a 7 metros, que é onde vem a pintura deshebrada da faixa de travessia mesmo. Ela tem o caimento das laterais, onde tem uma sinalização prevista ali indicando o sentido de circulação da via. Tem toda uma sinalização obrigatória que tem que ser feita. Uma advertência até mesmo para o condutor, né? Que à frente você vai encontrar uma travessia elevada daqui a 50 metros. A mesma situação das lombadas. Você tem uma via com 50 por hora, você não pode implantar naquele local uma travessia antes de fazer essa redução. Nós técnicos chamamos de acalmar a via. Então você vem acalmando aquela via até que ela chegue ali numa velocidade de pelo menos 30 quilômetros por hora, né? Para você poder estar implantando aquela travessia. Onde nós implantamos? Travessia elevada você não precisa implantar em cada quadra. Então são sempre em locais que tem muito fluxo de pedestre. Escolas? Escolas seria um local. Hospitais? Escolas, hospitais, onde se tenha tanto a concentração de pedestres, né? Quanto a necessidade de você dispor de acessibilidade. Então o hospital é uma questão bem interessante, né? Um local importante de estar sinalizando. As avenidas principais das cidades, onde se concentram a maior parte dos comércios, bancos, dos serviços, né? Mercados, veja que a travessia por ser, por ser, para que ela proporcione acessibilidade, ela tem que atender a todas as pessoas, com todas as características. Os cadeirantes também. Cadeirantes, idosos, ou pessoas que estão com alguma dificuldade temporária, né? Quebrou uma perna, tem que andar de moleta. Que não tem uma mobilidade rápida no caminhar. Exatamente, né? De uma forma que proteja essa travessia. E não exponha. Então nós temos que proteger. Então são situações, assim, na nossa vivência aqui como técnicos, né? A gente visita. E eu posso dizer que eu conheço pelo menos umas 300 cidades do Paraná. Nessa nossa experiência aí de visitas, solicitações de Ministério Público para que verifique regularidade. Explicações, entendimento da lei. Exatamente. A gente se depara com situações muito engraçadas, da falta de conhecimento mesmo. Então, o quanto é importante levar conhecimento, né? As pessoas, principalmente no interior, as prefeituras, elas não têm, assim, uma equipe técnica formada, de repente, com tanto conhecimento a respeito de trânsito e tudo mais. Então, o quanto é importante a gente estar divulgando isso, né? Que existem normativas, que o CONTRAN tem todo um estudo sobre isso. Porque a gente se depara com situações muito engraçadas, de travessias, às vezes, de um lado ao outro do cruzamento, sabe? Fazendo um X, coisas assim que são... Diferentes, né? Muito diferentes. Fora do critério técnico, né? Fora totalmente. Especificado pela lei. Especificado por lei. Então, é como costumam comentar, né? A NASA devia vir estudar. Devia. Devia vir estudar, porque são... Mas, assim, não é por maldade. É por falta de conhecimento. Técnico, claro. Só que a falta de conhecimento, uma ação que você está tomando ali numa cidade, pensando que vai estar provocando uma maior segurança, você está fazendo efeito contrário. Então, você está expondo. Tem uma situação até de um município que a gente visitou, município pequeno, uns 20 mil habitantes, e a prefeita, no caso, ali era a prefeita, ela nos consultou. Escuta, eu estou inaugurando uma pracinha e estou colocando várias coisas ali para as crianças, brinquedos, isso e aquilo, e eu quero colocar uma travessia levada. Ok? Aonde que é? Vamos lá ver. Quando a gente chegou no local, a pracinha é ótima, linda, uma graça. Só que a rua lateral, do entorno da praça, tinha uma declividade grande. Então, a resolução, ela também fala desse critério, tanto para a lombada, quanto para a travessia. nós temos uma inclinação máxima permitida para cada um dos dispositivos. E era uma inclinação bem grande? Prefeita, veja bem, a norma não permite que se implante uma travessia aqui nesse local. Então, além da inclinação ser, imagine uma descida ser muito grande, ainda tinha a questão de estar querendo implantar numa esquina. não, mas ali vai ser bom, porque eles vão atravessar ali. Prefeita, atente para o seguinte, a criança que vai vir brincar nessa praça, ela vai vir correndo e vai ver a travessia, lógico que ela vai atravessar por ali, na esquina. O carro que está descendo, ele está em uma velocidade maior. E ele não vai ver, e ele não vai ver a tempo de poder reduzir essa velocidade. O que vai acontecer? Em vez de você estar proporcionando uma travessia segura para essa criança, você está elevando ela e expondo essa criança para um carro. Tá? Não faça isso. Aí o que ela fez? Ela mandou fazer. Não, mas é bom ali. Então, existe essa dificuldade também do critério técnico e da vontade pública. Então, são diversas situações que a gente lida aí no nosso cotidiano, mas a gente procura orientar, porque é o nosso papel, levar o conhecimento, conhecimento para... Porque é uma missão, acredito que, até mesmo do Detran, se nós não podemos estar presente em cada uma das cidades, que a gente, pelo menos, possa levar um conhecimento técnico para capacitar esses profissionais, para estar podendo trabalhar na cidade, podendo proporcionar segurança, tanto para os pedestres, quanto para os motoristas, para ficar uma cidade melhor. utilizar os dispositivos que nós podemos, que são autorizados por lei, ao nosso favor e a favor da população. Que bom. Professora Vanessa, agradeço essa entrevista e o relato de seus conhecimentos técnicos. Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Pessoal, essa é mais de umas atividades que o Detran desenvolve em todo o Paraná. Agradeço a vocês e bons estudos. Legenda Adriana Zanotto